Cláudia Mata e raça Por casa e rosa Vamos precisar subir Achei Aperta Não, isso não Tem coisa para largar Essa não era a deusa lá perto, né? Já andam, já andam. E é que isso? Vai rapaziada, mãos no ar, vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Acho que para onde é esse merda? É bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E se deram e deram na pele. Olha agora. Já está? Uuuu! 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 hãj! olha lá olha lá olha lá Saltaram os braços mas é um cara hãj agora quase bate com água bem se ali no... é mas aquela liga ...o que é que a roda? ...o que é que a luta de diversidade, é que está, é que... ...secordão! Ai ai ai, venga tu! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Esta é a cura que é lixado. Agora para hábitos. Esta é a cura que é lixado. É quase que vai bater com a cabeça. É. 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 É olhado ali. É. É. Bota e bota tem que baixar a câmera. Não esquece o ripa ali e vai para a câmera. Agora não podemos mandar os braços. Não! Agora não podemos voltar a câmera. Agora não baixar a câmera. Agora não baixar é os colos. Agora. Ñe. Ñe! Ñe. 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 Ñe! Ñe. Ñe. É os colos de eroa à boca. Ñe. 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 Agora. Ñe. Fica o balde de uma. Ah, temos que lutar a outra!